Grande momento, linhagem geek na área, e aí galera, beleza? Depois de 12 anos agonizando, a cobra morreu. James Braddock está de volta nas telonas. Essa notícia é mais para o sescentista, setentista e oitentista. Porque não sabemos como será o desempenho, mas só o fato de ter novamente Chuck Norris em um filme traz uma boa esperança e uma boa lembrança. O Chuck Norris, alguns vão ficar bravos comigo, mas ele não representa absolutamente nada para mim, o Chuck Norris. Mas a lembrança que eu tenho, além do Braddock, eu tenho o Voo do Dragão, que é o Bruce Lee quando luta contra o Chuck Norris ali no final. É uma bela luta, o Chuck Norris era um grande vilão ali. Mas eu não sou um grande fã do Chuck Norris, mas é sempre bom a gente ver a turma casca grossa das antigas voltando ativa. Vai ser interessante, precisa ver se vai para o cinema, tudo isso. Essa volta do Chuck Norris, se vai ter um apelo grande. Porque o Chuck Norris, ele se tornou uma lenda, graças também à internet, que começou os trocadilhos maravilhosos, que foram adaptados até no Mercenários 2. Então eu torço para que ele volte e faça um grande filme. Chuck Norris nunca foi um excelentíssimo ator, né? Deixar bem claro. Sim, sim, sim. Deixar bem claro. Esse é meio Francisco Cuoco atuações, né? É meio Francisco Cuoco atuações, mas é legal ver esse nome de volta. Por exemplo, quando eu assisti o Mercenários 2 no cinema, quando ele apareceu, a turma aplaudia. É incrível. Porque vinha a flautinha de fundo. É. Então assim, ele tem o seu lugar na história e isso é importante. Bom, vamos trocar essa ideia sobre esse retorno. Lembrando que nosso grande Chuck Norris está com 83 anos, hein? Tá precisando pagar o plano de saúde. Tá precisando pagar a hipoteca. Faz assim, ó. Essa notícia tá lá no site da Linhagem Geek. Aproveite, se inscreva no canal, dá um triple C e seja membro da Linhagem. Vá na loja da Linhagem, estamos com os novos modelos aqui, ó. Novos modelos na loja da Linhagem. Então se você quer presentear algum ente querido no Natal, pague com Pix e ganhe 3% de desconto. E se antecipe pra não perder a oportunidade. E se você quer anunciar aqui com a gente, linhagemgeekoficial.gmail.com E agora a gente vai falar sobre a nossa parceria com o laboratório farmacêutico Anato Nectar. E vamos falar também do Texto Lib. Já que a gente tá falando de um dos caras que impulsionou o nível de testosterona no mundo. Claro que a gente tinha que falar do Texto Lib. Que o Texto Lib é aquele suplemento que vai auxiliá-lo no seu desempenho, na sua performance, na hora da galada. Na hora do amor, na hora do love. E não é só isso. O Texto Lib, ele aumenta a energia, disposição para homens e mulheres, aumento da libido, aumento da testosterona naturalmente, aumento da imunidade, resistência e também proporciona ganho de massa muscular. E ele tem a presença do feno grego que aumenta, além de aumentar a sua libido, aumenta a testosterona para os homens e o estrogênio para as mulheres. E te dá muito mais energia pra encarar o dia a dia. Adquirindo o Texto Lib, galera, aqui ó, Texto Lib, cabuloso, tá? Você vai ganhar também, gratuitamente, o Zinco, que é um antioxidante que também melhora a sua imunidade. Vou deixar o link aqui na descrição, estamos com várias promoções, aproveite a oportunidade. Vamos pra matéria, galera, é o seguinte ó, Chuck Norris está de volta aos filmes de ação com o agente Recon. O Emílio vai adorar essa notícia, eu vou andar lá no programa. Doze anos após sua breve aparição em Mercenários 2, segundo fontes próximas ao Deadline, o processo de fotografia do filme está concluído. Agora a obra irá ao mercado de distribuidores. Assim, eu não sei se alguma distribuidora de peso vai assumir o risco pra mandar um filme do Chuck Norris com 83 anos... É, difícil. ...para os cinemas, que obviamente é muito mais caro lançar no cinema do que no streaming. Mas, tem aqui uma situação que pode ser favorável também para o filme. Porque é o seguinte ó, Mark Singer e Derek Ting também assumiram a direção, formarão o elenco principal. O lançamento está previsto para o início do ano que vem. O filho do ator, Dakota Norris, está na equipe como coordenador de dublês. A empresa, que estava à frente da produção, anunciou o fim do processo, classificando a gente Recon como um filme de ação e ficção científica e militar. Gostei. É bom, tá na praia dele, né? Na trama, Chuck Norris interpretará o líder de uma equipe de segurança terrestre, chamado para uma investigação por conta de uma possível perturbação energética. Os personagens enfrentarão um grande perigo alienígena. Aí que, né? Mas é uma premissa parecida com um alien. Eu sei, com o Predador, né? Também. Então, mas pode ser bom, mas é que é difícil. Eu acho que o que mais pesa é a idade, né? Sim. Mais pesa é a idade do Chuck Norris, mas a gente torce aqui para ser um bom filme. Espero que seja um excelente filme. Aliás, se basear ali no primeiro Predador, você não precisa ter um orçamento gigante, não, tá? Sim. Você pode fazer um belo filme. É fácil, né? É só você entender o que fizeram num passado que não tinha Instagram, né? Que não existia Instagram, mas existia criatividade. E você consegue fazer filmes com baixo orçamento. O baixo orçamento, ele não é uma desculpa para fazer um filme podre. Porque a gente tem vários filmes com baixo orçamento que fizeram muito dinheiro. Claro que você tem o nome do Chuck Norris aqui, já ajuda. Agora precisa saber se é um nome forte para conquistar uma boa bilheteria. Eu acho que isso aqui vai direto para o streaming. Então, também tem um outro fato, né, André? Quando você coloca o alienígena, você já entra no campo do CGI. Você entra no ufologia também. A não ser que você possa colocar, fazer o alienígena no modelo predador. E corpo, né? De armadura. De armadura, no efeito prático. Que pode funcionar também. Eu prefiro. No filme do predador, você tem pouquíssimos efeitos ali de CGI. Geralmente, na arma, quando ele dispara, quando... A visão de calor também foi uma grande novidade ali do predador, a visão térmica dele. Mas, se você já coloca... Porque uma coisa é você fazer um filme de ação militar, né? Que você tem os efeitos de explosões. Agora, quando você coloca o elemento do alienígena, se você ir para o CGI, tem que ter um investimento para não ficar podre. Agora, se você ir para o prático, pode funcionar. Porque o predador funcionou muito bem. O alien também funcionou muito bem no prático. Sim. E agora a gente vai ver como é que vai... E além de tudo isso, temos que ver como está Chuck Norris, né? É. Se a turma vai querer comprar, assistir um filme dele com 83 anos. Porque, querendo ou não, quando você se disponibiliza, quando você se dispõe a fazer um filme de ação, você tem que fazer... O filme tem que fazer você acreditar que o personagem é capaz de realizar aquele ato, né? É. E o filme de ação... Uma coisa que a gente repara muito em filme de ação é performance, né? Sim. Se o Chuck Norris, ele não conseguir performar muito bem, mesmo sendo o Chuck Norris, isso com certeza joga contra o time. Mas vamos aguardar, vamos ver. O importante é, assim, pela questão nostálgica, né? Você ver novamente o Chuck Norris estrelando um novo filme, até gera um hype. Agora, vamos ver como será a performance e também, acima disso, como será o filme. Eu quero saber aí a opinião de vocês, principalmente os velhão, os coroa, que estão assistindo esse vídeo aqui, com a volta de James Braddock nas telas de casa ou dos cinemas. É importante a sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal, vai lá no site da Linhagem Geek e até o próximo vídeo. Tchau.